Brasil, depois de Fernando de Noronha, de 1503, 1502, quando eles começam a discutir, ele vem para o Brasil, 1503, agora na página 65 eu falo sobre o domínio holandês e os judeus, por quê? A França, a Inglaterra, a Holanda também, ela vai dizer o quê? Que negócio é esse de que essa terra aí toda pertence a espanhóis e portugueses? Não, então ele vai pegar também, vai ocupar uma região aqui do norte do Brasil, tá bom? Essa história que nós vamos contar agora, os judeus, para quem conhece a história, ele é mais tolerante com os judeus também, eles eram tolerantes com os cristãos anabatistas e eram tolerantes também com os judeus, então muitos judeus da perseguição da igreja católica, eles fugiram para a Holanda e nós sabemos, uma das razões para a Holanda se desenvolver foi exatamente eles terem recebido os judeus bem, os Estados Unidos, uma das razões dos Estados Unidos se desenvolver foi eles terem recebido os judeus bem, tanto que teve judeus que chegaram à presidência da república, os judeus atuaram na história dos Estados Unidos, até hoje, o título Tio Sam vem por causa da quantidade de Samuel que existe lá, né? Ok? Então, vamos falar agora do domínio holandês aqui no Brasil. Quando Espanha e Portugal expulsaram os judeus, muitos procuraram abrigo na Holanda, que era mais tolerante com o judaísmo. Os judeus chamavam Amsterdã, Jerusalém do Ocidente. Em 1630, os holandeses dominaram parte do Nordeste. O seu domínio se estendia de Sergipe ao Maranhão, o que facilitou a chegada de novos judeus. Olha, os portugueses eles estavam ocupando, mas mesmo você mandando seis navios por ano, e depois voltou para a coroa portuguesa a partir de 1515, né? O desenvolvimento do país foi lento, o desenvolvimento do Brasil foi lento, se comparado aos Estados Unidos, ok? Que vai ser colonizado por judeus anabatistas da Inglaterra e da Holanda, de outros países, que vão para os Estados Unidos. No Brasil, eles não terão muita sorte, mas no Brasil holandês, o judeu terá mais liberdade. O comentário prossegue. Em 1636, foi fundada em Recife, a primeira sinagoga judaica das Américas, chamada Zahalzu Israel, que era chamada pelos judeus de Santa Comunidade do Rochedo de Israel. A rua da sinagoga foi chamada de Rua dos judeus, hoje chamada de Rua Bom Jesus, porque os católicos vão mudar. E está a imagem aí, esse prédio é preservado, eu coloquei aí no livro para vocês, né? Esse prédio é preservado, os judeus conseguiram manter o prédio, né? Que era de sua propriedade, então eles mantêm hoje como um símbolo, porque foi, vamos dizer assim, o primeiro lugar de culto, o primeiro lugar de estudo que eles tiveram aqui nas Américas, ok? O comentário prossegue. Em 5 de fevereiro de 1638, o judeu Manuel Mendes de Castro, cristão novo, também conhecido como Manuel Neemias, chegou ao Recife com 200 judeus. O propósito era criar uma colônia agrícola. Então, você veja, 138 anos depois da descoberta, nós ainda temos muitos judeus vindo para o Brasil. E esse comércio, quem é que estava por trás desse comércio e do crescimento do Brasil? Eram judeus, porque o comércio estava nas mãos do judeu Fernando de Noronha, que ele agitou o comércio no Brasil e fez o Brasil se desenvolver nesse período. Um judeu barzilai, que também fazia comércio de madeira. Então, os judeus, eles dominavam o comércio no mundo. Então, eles dominavam o comércio também no mundo. E isso ajudou nesse desenvolvimento. Então, olha, essa história que nós temos. Então, de uma vez, 200 judeus chegando, ok? E certamente teve muitas outras que nós não temos relato, né?